Tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre o seu lar, sobre sua saúde, sobre sua família. Que alegria imensa estarmos aqui mais nesta quarta-feira para conversarmos um pouco sobre a Palavra de Deus. Nesta grande série que a Igreja do Nasco tem preparado, intitulada Quartas de Esperança. Eu espero que os temas aqui abordados estejam fazendo sentido na sua vida e te ajudem a tomar grandes decisões, decisões assertivas ao lado de Deus. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu quero te agradecer. Agradecer demais pelos compartilhamentos, por compartilhar esse conteúdo como o das quartas anteriores. Muito obrigado. Muitas pessoas foram alcançadas e a mensagem do Evangelho tem chegado a lugares que se não fosse você, nunca chegariam. Obrigado por fazer parte desse momento, dessa grande Igreja de Deus. Muito obrigado. E eu aqui coloco o pedido de você compartilhar esse vídeo também. Compartilhe agora já. Seja você que está assistindo pelo Facebook ou você que está assistindo pelo YouTube, compartilhe esse vídeo, curte o vídeo para que outras pessoas recebam, quem sabe até mesmo pelo próprio Facebook, essa sugestão de reflexão, esse conteúdo. Sabe, eu também aqui coloco a minha alegria em ler os comentários, os pedidos. Eu leio com alegria os pedidos e intercedo com amor por eles. Então, continue colocando suas necessidades, seus pedidos. Deus vai agir. A gente não sabe como Ele agirá, mas Ele vai agir. Eu sei que Deus vai unir de novo os lares que estão sendo aí quebrados pelo mal. Deus vai. Eu não sei de que forma, eu não sei quando, eu sei que Ele vai. Eu sei que Deus trará de volta os filhos afastados. Eu sei que Deus te dará força e coragem para abandonar os pecados acariciados e ocultos que só você e Deus conhece. Sabe, meu querido amigo, minha querida amiga, durante essa série o nosso maior interesse é que você se aproxime um pouco mais de Deus. E é por isso que nesse momento eu convido você a orarmos juntos pelos pedidos que estão sendo escritos aí, quem sabe agora e também nas quartas anteriores. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Grande Deus, nosso Pai, toda honra, toda glória e todo louvor sejam erguidos ao teu nome. Em tua honra, o nosso reconhecimento se faz ao Pai ao inclinarmos a nossa mente juntamente com o nosso coração. Reconhecendo que recorremos a ti porque o Senhor é a única fonte confiável. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, mas Senhor, queremos colocar também nossas necessidades. Reconhecemos que só o Senhor pode resolver e é por isso, Pai, que entregamos aqui aos teus pés os nossos pedidos. Pedidos escritos pelos nossos amigos aqui nos comentários desse vídeo e dos anteriores. Grande Deus, alcança os lares, os lares que estão sendo, ó Senhor, destruídos pelo inimigo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, envia os teus anjos para expulsarem os demônios ao redor desta casa e dentro dela e que os teus anjos façam morada neste lar que o inimigo está tentando destruir. Senhor, alcança os filhos que estão afastados dos seus caminhos. Esses, ó Pai, que por algum motivo resolveram abandoná-lo em troca, Senhor, quem sabe de prazeres. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, assim como na parábola do filho pródigo que essas crianças voltem, Senhor, em busca de uma casa que possam confiar. Ajuda esses pais a não repelirem os seus filhos, mas assim como o Pai do filho pródigo abraçar, aceitar e cuidar. Senhor Deus, alcança os enfermos nos hospitais ou nas casas e assim como fostes à casa de Jairo, vá à casa desse amado também ao Pai e traz de volta este filho moribundo afetado por essa doença. Grande Deus, levanta o teu filho, levanta a tua filha e ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Iremos agora estudar a tua palavra. Pedimos ao Senhor a tua bênção. Pedimos o teu Santo Espírito derramado sobre nossa vida e que o Senhor, como foi cantado pelos arautos do rei agora, faça morada em nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje nós temos um tema interessante. É esse tema que você vê aqui ao fundo. Judas, o traidor. Vamos conversar um pouquinho sobre este personagem, sobre suas ações, o que o levou a algumas decisões sobre seu comportamento e a base dessa nossa conversa de hoje, dessa nossa explanação do tema estão logicamente nas Santas Escrituras, mas também no estudo do capítulo 76 do livro Desejado de Todas as Nações. Você pode encontrar o link desse livro aqui na descrição do vídeo, seja no YouTube, seja no Facebook. Tá bem? E eu recomendo que você com calma leia todo o capítulo 76 e quem sabe você pegue aí um gosto em ler todo o livro. Esse livro está em modelo PDF, está em arquivo PDF e ele pode ser baixado gratuitamente. Tá bem? Muito bem. A história de Judas. A história de Judas apresenta o triste fim que poderia ter sido uma honra para Deus, uma vida honrada por Deus. Houvesse Judas morrido antes da última viagem para Jerusalém, teria sido considerado digno de um lugar entre os doze e faria muita falta para estes, para a obra. A vida de Judas, o estudo dela é um estudo de uma vida muito triste. Muito triste. Ele começou muito bem sua vida, mas no meio do caminho por não tomar algumas decisões, Judas acaba tendo o fim que todos nós conhecemos. E eu quero convidar você agora a abrir sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 6 nos versos 12 a 16 e nós vamos conversar um pouquinho sobre o chamado de Judas, como foi. Vou repetir Evangelho de Lucas capítulo 6 versos 12 a 16. Você encontrou aí? Então acompanhe comigo, vai dizer assim, naqueles dias retirou-se para o monte, fala de Jesus, a fim de orar e passou a noite orando a Deus e quando amanheceu chamou a si os seus discípulos e escolheu doze entre eles aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago e Judas e Iscariotes, o que se tornou traidor. Aqui Lucas vai trazer que Jesus passa uma noite orando para escolher os seus discípulos. É interessante que diz que Jesus reúne todos os seus discípulos e de todos os discípulos ele escolhe doze. Isso já mostra que havia um grupo maior, havia um grupo grande de seguidores, de discípulos, mas estes doze Jesus dá o nome de apóstolos. E sabe, amigo, amiga, Jesus escolhe Judas como um deles. Jesus o escolhe para fazer parte. Judas já era um admirador. Os ensinos de Jesus já cativavam os ouvidos de Judas. Enquanto Jesus falava, seu coração estremecia, ele guardava todas as palavras, ele ouvia Jesus falar na sinagoga, à beira do lago, ouviu Jesus falar sobre o monte. Judas via os doentes, os coxos, os enfermos serem trazidos aos pés de Cristo e isso o encantava grandemente. Jesus, Judas, ele ouvia a poderosa voz do Salvador em seus ensinos, testemunhava as curas, ressurreições. Judas via tudo isso. ele teve a oportunidade e começou a experimentar a esperança do poder de Cristo em sua vida. Ele testemunhou tudo isso e talvez como muitos de nós, a primeira vez que nós chegamos à Bíblia e chegamos a Cristo, somos encantados por ele. Somos cativados pelos ensinos de Cristo, pela maneira com que Cristo alcançava as pessoas, pregava, curava, atendia, se aproximava. Judas não foi diferente de todo aquele que começa seguindo a Cristo. Ele não foi em nenhum momento diferente. Sabe, amigo, eu quero já começar esse momento dizendo a você que esse personagem, Judas, ele tem muita semelhança com todos nós. Todos nós começamos nossa carreira cristã assim como ele, encantados com a palavra de Cristo, encantados com as ações de Cristo, com o agir de Cristo sobre a vida dos seus. Judas também começa como nós começamos. Por isso, para você que esperava, quem sabe, um personagem asqueiroso, introspectivo, se prepare, porque não é assim que Judas é apresentado. Tá bem? Bom, Judas, ele reconhecia serem os ensinos de Cristo superiores a tudo que ele já tinha ouvido. Ele amava o grande mestre. Judas amava Cristo, anelava estar com ele, tivera desejo de ser transformado, de ter seu caráter. Ele desejava ter o seu caráter transformado, e esperava isso mediante o seu relacionamento com Cristo. Sabe, Jesus não repeliu Judas. Jesus sabia quem Judas era e ele não repeliu. Ao contrário, Jesus traz Judas para mais perto. O colocou como responsável pelas finanças da pequenina igreja que se formava. E Judas, então, estava bem mais próximo do grupo com responsabilidades do que os demais, do que os onze. Jesus confiou em Judas para ser um evangelista, pois ele foi enviado com os doze, foi enviado com os setenta. Judas estava no meio. Judas, ele recebeu na oração de Cristo o dom e o poder para curar, para expulsar demônios. Judas recebeu junto com os doze. Sabe, mas Judas não chegou a um ponto. Ele não chegou ao ponto de render-se inteiramente a Deus. Sabe, Judas era um rapaz, um homem que recebeu todos os privilégios de Deus, mas não se entregou inteiramente a Deus. E talvez aqui eu fale a pessoas que receberam grandes privilégios de Deus, grandes, grandes dons de Deus. E quando estão diante das pessoas, falam de maneira a convencê-las sobre a palavra sagrada. Entregam milhares de pessoas aos pés de Cristo, mas não têm se entregado totalmente a Ele. Seria você uma delas. Quem sabe falo aqui para um líder da igreja, para um ancião da igreja, para um diácono ou um jovem líder do departamento de jovens da igreja, que tem liderado muitas pessoas e tem incentivado muitos a se entregarem a Cristo, mas a si mesmo não se entrega totalmente. Seria você, sabe meu amigo, minha amiga, a missão é muito grande, é muito importante, Deus te deu responsabilidades, te dotou com elas, mas a salvação precisa estar primeiro no seu coração para depois ser compartilhada a outros corações. é necessário você se render inteiramente a Cristo para que Cristo através de você fale ao coração de muitas e muitas pessoas. Judas não chegou a render-se totalmente a Cristo. Judas, ele não renunciou sua cobiça pelo dinheiro que tinha guardado no coração, seu principal pecado que o levou a fazer o que fez, a cobiça, o amor ao dinheiro, ao passo que ele aceitava a posição como ministro, mas não se moldava, não se moldava a forma de Jesus Cristo. essa parte me tocou muito, sabe? Essa questão de não moldar-se na forma de Cristo, essa foi uma parte que tocou muito o meu coração. Porque pelo que eu tenho conversado com as pessoas, muitos esperam que Deus se molde a sua vida. Muitos esperam que Deus entenda a forma que foi escolhida para viver. Muitos esperam que Deus dê satisfações do que ele faz. Muitos esperam que Deus aceite do jeito que eu quero ser. Mas, meu amigo e minha amiga, preste atenção no que eu vou te dizer. Em nenhum momento, pelo menos que eu tenho conhecido da Bíblia e tenho muito ainda a conhecer, nós temos Deus respondendo alguma coisa, respondendo uma indagação de alguém. Na maior parte das vezes, na grande parte, nós temos Deus mais perguntando do que respondendo. Isso me deveria levar a uma reflexão, aonde não é Deus quem responde as minhas argumentações. Não é Deus que presta satisfações a mim, mas sou eu que tenho que prestar satisfações a Deus. Não é Deus que tem que me dizer o que ele está fazendo no mundo, sou eu que tenho que dizer a Deus o que tenho feito na minha vida. Deus quer salvar o mundo, mas ele vai começar por sua e pela minha vida individualmente. sabe, muitos querem servir a Cristo, mas querem do seu jeito. Meu amado e minha amada, não é dessa forma. Judas pensava assim, que ele poderia ser quem era e mesmo assim, fazer o que Cristo pediu não dá, não funciona, não cola. É necessário para termos uma vida fiel, para termos uma vida como a de Cristo, porque ele é o nosso modelo, é necessário nos moldarmos a Deus, moldar nossa maneira de pensar a maneira de Deus pensar, moldar nossa maneira de agir com a maneira de Deus agir, moldar nossa cosmovisão, que é como enxergamos Deus, o mundo e os homens, da forma com que a Bíblia apresenta essa cosmovisão e não tentar convencer Deus que ele tem que me aceitar como eu sou. Deus te alcança onde você está e como você é, mas ao passo que ele te chama, ele também quer te transformar. Judas achava que isso não era necessário. Judas achava que o simples fato de estar envolvido na obra era suficiente. Era suficiente. Judas então começa a cultivar uma disposição para a crítica e a acusação. E essas são uma das partes mais tristes que eu tenho observado que existe no meio cristão. A acusação e a crítica. O próprio Deus e se você se recorda comigo em Gênesis capítulo 11 do verso 6 em diante quando vamos falar da torre de Babel nos é descrito no texto bíblico que o próprio Deus vem ver o que estava acontecendo. Ele vem ver quando nós vamos para Gênesis do capítulo 17, 18, 19 no diálogo ali com Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra nós encontramos Deus vindo ver. Ele veio ver. Eu pergunto para você, você acha que Deus precisava sair lá do céu para vir aqui na terra ver o que estava acontecendo? Não, não precisava. Mas ele escolheu vir e ver para julgar. Deus demonstra para nós que sendo ele todo poderoso ele veio mesmo sem precisar mas veio para dar exemplo para ver o que estava acontecendo para então julgar pergunto a você por que nós julgamos tanto ou acusamos tanto com poucas e rasas informações sobre a vida alheia. Por que isso acontece com a gente? Eu vou dizer para você por que isso acontece porque assim como Judas nós não entregamos o nosso coração totalmente a Deus não permitimos que o Espírito Santo nos molde na forma de Jesus Cristo e aí meu amigo minha amiga entenda isso com todo amor e carinho quando nós não permitimos o agir do Espírito em nós nós acabamos agindo por nós mesmos segundo nossas ambições egoístas não entregues a Deus e acabamos nos tornando sabe o que? Críticos com poucas informações e julgadores com poucas evidências não queira saber mais do que você precisa saber sobre a vida das pessoas ao contrário se afaste afaste-se daqueles que o único objetivo de suas conversas é falar da vida alheia afaste-se sabe por que? porque isso não vai acabar bem porque quem fala dos outros para você vai falar de você para os outros ao invés de ter tanto desejo de saber da vida alheia minha sugestão como amigo é que você procure saber mais sobre a vida de Jesus critique a vida dele julgue seus atos para você mas não faça isso na vida dos seus irmãos não faça isso na vida dos seus irmãos bom Judas era muito bem visto muito bem considerado pelos discípulos ele exercia uma grande influência sobre os demais apóstolos ele tinha elevada estima as próprias aptidões e considerava seus irmãos como muito inferiores a si mesmo no discernimento e na capacidade não viam as oportunidades pensava ele nem se aproveitavam das circunstâncias e na cabeça de Judas a igreja nunca prosperaria como guias com guias como homens de vistas tão curtas sabe Judas aqui ele já demonstra que ele tinha uma certa arrogância interna Judas vivia se comparando com as pessoas que estavam ao seu redor e ele se achava muito bom em tudo que fazia e não há nenhum problema em você entender os dons que Deus te deu não há nenhum problema em você saber que Deus te deu dons não há nenhum problema Deus te deu o dom de pregar pregue Deus te deu o dom de cantar cante Deus te deu o dom de administrar administre Deus te deu o dom de liderar lidere faça o que Deus te deu de presente como dom a fazer mas o que eu quero te pedir e eu vou chegar até mais pertinho de você para pedir aqui é o seguinte não fique comparando o seu dom com o dom dos outros não fique comparando a sua voz com a voz dos outros porque Deus não te deu o seu dom para você competir com alguém Deus te deu esse dom para você abençoar a vida das pessoas Deus não te deu esse dom para você ser o melhor Deus te deu esse dom para você abençoar mais pessoas em mais lugares e talvez haja escassez de um dom como o seu quando nós usamos os nossos dons para revelar quem somos não há benção de Deus naquilo que fazemos eu não estou dizendo que as pessoas não vão admirar vão vão admirar você mas não foi para isso que você recebeu seu dom você recebeu seu dom para abençoar e para enquanto você executa seu dom ser visto Cristo em você e não você mesmo fazendo aquilo que foi Deus que te deu sabe quem pensava em revelar-se enquanto praticava o seu dom Judas ele que pensava Judas achava que a igreja na mão essa pequenina igreja na mão dos outros onze ela não ia prosperar porque ele era mais apto que os demais ele era mais bem preparado ele tinha mais tempo de igreja mas meu amigo minha amiga escute o que eu estou dizendo para você escute bem e com carinho Deus conta conosco para que a obra dele seja cumprida mas não se ache o mais importante nessa obra porque nós não somos nós não somos e para te falar bem a verdade a obra de Deus só não avança mais porque nós estamos aqui essa obra só não avança mais porque nós estamos à frente e o que me deixa deslumbrado é olhar para a Bíblia e encontrar Jesus que poderia ter escolhido doze anjos escolher doze homens para fazer aquilo para cumprir a missão que ele deu escuta olha aqui presta atenção não despreze as pessoas que você julga não serem capazes porque você não nasceu capaz Deus te fez capaz quando nós nos atrevemos a julgar as pessoas de incapazes ou capazes estamos colocando a nossa visão que é turva e pecaminosa acima da visão de Deus ah pastor mas não é bem assim você acha que não posso te lembrar como a história da Bíblia Samuel quando foi à casa de Jessé você se lembra quando ele viu o primeiro ele viu o primeiro e ele falou assim é esse é esse senhor ele tem altura de rei porte de rei fala como rei senta como rei e o que Deus fala para Samuel você se lembra Samuel não é esse porque eu não vejo como você vê e quem Deus escolheu sabe quem o que os irmãos e o próprio pai achavam incapaz porque Samuel fala são todos esses os teus filhos e ele diz não tem um pequenininho ainda o Davi ruivinho baixinho menino está cuidando lá das ovelhas o único que estava trabalhando na casa naquele momento que todos consideravam incapaz mas foi o que Deus escolheu então amigo amiga não escolha ninguém porque você acha capaz escolha em oração como Cristo o que foi feito eu quero abrir uma janela para falar relembrar um pastor que admiro muito pastor Jeremias Paim um pastor que já está jubilado lá no Rio de Janeiro e eu aprendi muito com esse pastor ele inclusive foi o pastor que fez o meu casamento e eu me lembro na primeira comissão de nomeações que eu participei ele se aproximou de cada um dos delegados daquela comissão daquela igreja e ele falou olha semana que vem temos comissão quero te fazer um pedido que você passe essa semana em oração e juntos jejuemos um dia da semana se possível no dia da comissão e aquilo mexeu com a minha cabeça sabe e eu pensei pastor mas para que e eu falei mas a gente já sabe as pessoas aqui que já querem já foi até perguntado para elas se elas querem e ele falou assim Junior quem escolhe seus líderes é Deus quando Deus escolhe os seus líderes a igreja cresce mas quando ele não é consultado a igreja mingua eu fico pensando se o próprio Cristo passou uma noite em oração para escolher e escolheu estes incluindo Judas quem somos nós para achar que sem oração que sem motivação que sem interesse achando que apenas um momento simples colocando de lado que a igreja de Deus que estamos auxiliando podemos de qualquer maneira quem sabe com o meio político escolher aqueles que vão tomar frente a igreja eu gostaria que você pensasse nisso pensasse nisso pense nisso você tem uma decisão importante a tomar Jesus Cristo passou a noite em oração por que você acha que não vai precisar disso muito bem aqui nós encontramos também e eu repito essas informações são uma mescla do estudo da Bíblia com o capítulo 76 do livro desejar todas as nações que tem como título o nome Judas 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 se comparava demais com os outros discípulos e ele achava Pedro impetuoso agia sem consideração impulsivo quem sabe colérico e sanguíneo ativo indignava-se e não conseguia conter sua indignação dentro de si mesmo mas ele expunha isso e não era por maldade mas pelo desejo de ver as coisas corretas acontecerem mas para Judas ele não servia como um bom líder quem sabe João que tinha as palavras de Cristo como tesouros sendo derramados e João como um garimpeiro pegava todo esse ouro e entesourava na sua mente e no seu coração preocupado com cada palavra com cada lição mas para Judas ele via João como um fraco financista como um trocando usando sinônimos ele via João como um administrador fraco sabe por que? porque ele se preocupava muito com a opinião de Jesus sobre as coisas era um administrador muito fraco ele devia ser mais assim mais impetuoso no sentido de ir mais à frente de ser mais arrojado e se preocupar com o que Cristo disse mas o mais importante é o seu objetivo a ser alcançado Judas olhava para Mateus cujo preparo e ensino levava a levar as coisas de maneira exata e Mateus estava tão preocupado com a opinião e as palavras de Cristo que para Judas ele via isso em seu juízo não podia se confiar a esse homem a liderança do grupo pois ele pensaria tanto numa estratégia que acabaria não fazendo nada e assim Judas passava em revista todos os onze companheiros os onze apóstolos e ele lisonjeava-se de que a igreja precisaria dele de que sem ele a igreja ia passar por perplexidades e apuros e que sem a sua habilidade de administrador a igreja não iria crescer e que na mente de Judas a igreja estava ganhando muito tendo ele como administrador tendo ele como alguém que tomaria a frente das coisas ah meu amigo e minha amiga quantos Judas modernos temos hoje pessoas que vivem a vida em uma concorrência por espaço em uma concorrência por um lugar comparando-se com os demais eu não estou dizendo que isso não seja importante é importante você comparar-se com o outro agora o que é covardia é comparar o que você tem de melhor com o que o outro tem de pior isso é covardia a competição é algo interessante mas ela não deveria acontecer entre os cristãos essa competição de quem é melhor nisso ou naquilo isso é só uma demonstração que o nosso julgamento é a partir das capacidades que Deus deu mas não olhamos o Deus que deu olhamos o instrumento que Deus usa sabe amigo e amiga entenda uma coisa nós somos instrumentos de Deus instrumentos do Criador imagine uma orquestra tocando é assim que particularmente imagino a igreja uma orquestra onde o violino ele não disputa com o violão não disputa eles trabalham em harmonia em harmonia é assim que eu imagino também imagino ilustro a igreja de Deus como uma caixa de ferramentas imagina se o alicate dissesse que faz aquilo que o martelo não faz mas o martelo faz coisas que o alicate não faz e aí cada um recebeu um dom não seja covarde ao ponto de tentar usar o que você tem de mais forte que Deus te deu em busca de um lugar de outro que Deus o colocou lá apontando seus defeitos em contraste com seus acertos não seja covarde a pior coisa que um líder pode fazer é ficar se comparando com os seus liderados não devemos nos comparar com ninguém além de Cristo se você é competitivo e quer se comparar com alguém se compare com Cristo se compare com Ele mas não fazemos isso pela vergonha da derrota é mais fácil nos compararmos com pessoas que sabemos os defeitos e colocamos de lado e aí no final nos sentimos melhor sabe por quê? porque eu faço melhor o que Ele não faz melhor esse era um pensamento que Judas cultivava sabe eu acho muito interessante quando o texto vai dizer que Judas ele achava que o seu serviço para Deus era uma honra para a igreja e eu não sei porquê mas infelizmente existem aqueles que acham que no dia que saírem da igreja a obra tem um fim existem aqueles que acham que se não fosse sua presença a igreja estava destruída amigo amiga meu querido e amado líder desta igreja você que é o ancião dessa igreja olha aqui nos meus olhos escuta o que eu vou te dizer a igreja existia antes de nós e se Jesus não voltar antes da nossa morte ela vai continuar existindo depois de nós talvez você seja um líder de difícil substituição mas Deus levantará alguém a altura ou talvez melhor do que nós então não ache que você é a parte mais importante da igreja você é a parte mais responsável da igreja não se preocupe que se um dia você faltar a igreja não vai morrer quem sabe ela prospere se o espírito que há em nós for um espírito de centralizar todas as coisas porque nós somos o melhor então amigo estamos no caminho errado é como em um lar quem é mais importante no lar o homem ou a mulher depende da sua maneira de enxergar o que Deus fez porque na bíblia sabe quem é o mais importante os dois são importantes cada um em sua função os dois são importantes muito bem um dos momentos que Judas mais fica assim irado se encontra em Lucas capítulo 18 versos 18 a 30 e na página 719 fazendo uma crítica sobre esse acontecimento no livro desejar todas as nações nos é escrito quando Jesus apresentou ao jovem rico as condições do discipulado Judas ficou desgostoso pensou que se cometer um erro se homens como esse rico príncipe se unissem aos crentes ajudaria a manter a causa de Cristo se ao menos ele Judas fosse admitido como conselheiro pensava poderia sugerir muitos planos para a prosperidade da pequena igreja se os princípios e métodos haviam de diferir de tanto dos de Cristo mas nessas coisas se julgava melhor superior uau esse texto me deixou muito pensativo muito pensativo porque nós encontramos aqui Judas que lá no início da sua carreira cristã não se entregou totalmente não se permitiu ser moldado pelo Espírito Santo na forma de Cristo agora por cultivar a crítica e o julgamento está julgando ser melhor do que Cristo na questão de estratégia de crescimento da igreja você acha meu querido amigo e amiga que é o dinheiro que faz essa igreja crescer você acha você acha que é o dinheiro que faz essa igreja prosperar se você acha assim eu quero dizer a você você está errado quem faz essa igreja prosperar é o Espírito Santo e na maioria das vezes ele o faz por pessoas simples que se entregam nas mãos de Cristo pessoas que com o seu dom compartilham o amor e assim o Espírito Santo através delas por não competirem com os outros mas entregarem-se a obra de Cristo são os grandes tesouros dessa igreja o maior tesouro dessa igreja não está em seu caixa está em seus bancos é você e eu quando nos entregamos a Jesus Cristo e compartilhamos com pessoas o que ele tem feito por nós esse é o maior tesouro que essa igreja tem Jesus nunca buscou recursos para essa pequena igreja você encontrou em algum momento Jesus fazendo alguma arrecadação ele não fez não estou dizendo que isso não é importante porque os discípulos fazem mais a frente na falta de Cristo os recursos são bem utilizados porque infelizmente hoje ao invés de cultivarmos o Espírito Santo preferimos cultivar lisonjas para que recursos entrem mas sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais a frente bom quando vamos aqui para a Bíblia percebemos que Judas ele não tem um momento na vida dele sim quer dizer quando olhamos para a Bíblia nós encontramos Judas em silêncio ele não abre seus pensamentos para Cristo ele fica na dele até certo momento e esse eu quero pedir para você acompanhar comigo em João capítulo 12 versos 3 a 8 você pode acompanhar comigo aí veja aí João capítulo 12 versos 3 a 8 vai dizer assim então Maria tomando uma libra de bálsamo de nardo puro muito precioso essa libra essa uma libra equivale a 327 gramas um frasco de perfume ok ungiu os pés de Jesus e enxugou os seus enxugou-os com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o seu perfume o perfume do bálsamo mas Judas Escariotes um dos seus discípulos o que estava para traí-lo disse por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres isto disse ele não porque tivesse cuidado com os pobres mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se achava Jesus entretanto disse deixai-a que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem porque os pobres sempre o tendes convosco mas a mim nem sempre me tendes nesse ponto eu quero chamar a sua atenção de maneira importante e com muito carinho meu amigo minha amiga nós percebemos aqui Judas que por tanto tempo cultivou no coração a ambição pelo dinheiro e esse era o seu pecado ele acaba dizendo para essa mulher criticando a ação de Jesus dizendo olha não deveria se desperdiçar esse perfume que vale muito dinheiro com seus pés por que que o senhor Jesus Cristo não pede para essa mulher vender e me entregar o dinheiro que eu vou saber administrar muito melhor é isso mais ou menos o que Judas está fazendo está condenando a maneira com que o próprio Cristo permite que este esta oferta seja usada para ele sabe amigo amiga infelizmente existem muitas pessoas que acham que o dinheiro do dízimo ou da oferta são mal administrados pela igreja como Judas e eu quero trazer um pensamento para você escuta o que eu vou te dizer escuta nós não entregamos o dízimo para a igreja nós entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta na igreja mas o fazemos para Deus é para Deus que nós devolvemos mas é na igreja que nós depositamos e talvez você fale assim pastor mas e a corrupção que existe corrupção existe em todo lugar onde existe ser humano tem corrupção e se você confia em Deus você sabe que nenhum destes que colocam a mão no que é sagrado tem vida longa nenhum destes e os que tem vida longa vivem uma maneira desgraçada na vida porque a mão de Deus está sobre eles a mão de Deus é colocada sobre os que administram o mal e sobre os que retém o que pertence a Deus alguns vão falar assim pastor mas e se eu pegar o meu dízimo e dar aos pobres não foi isso que Jesus mandou fazer não foi isso deve ser entregue na igreja eu conheci o movimento dissidente da igreja adventista e eu sei que se você não é da igreja adventista também devem ter movimentos dissidentes aí na sua igreja porque esses movimentos dissidentes e covardes eles usam as pessoas pessoas sinceras para os seus objetivos particulares satânicos e insanos de achar que administram melhor as coisas do que a igreja que Deus tem iluminado a fazer cuidado porque o interesse de uma pessoa que diz a você que não deve devolver a parte que pertence a Deus mas deve ajudar outra pessoa é o conselho igual o de Judas porque talvez não hoje não amanhã mas daqui a pouco escuta o que eu estou te falando daqui a pouco essa pessoa vai dizer para você para você entregar esse dinheiro para ela porque ela tem um grupo ela tem uma associação ela tem lá um movimento mesmo sentimento de Judas sentimento sabe de que? ganância por não conseguirem ser líderes na igreja e acham que são os homens que estão impedindo isso quando na verdade eu creio que a ação do próprio Deus acaba montando movimentos aonde conseguem por se acharem melhores mais capazes se comparando com os líderes desta igreja se acham melhores para administrar a obra de Deus meu amigo você consegue enxergar isso uma comparação com Judas que tinha esse mesmo pensamento Judas tem esse mesmo pensamento alguns vão dizer assim mas essa igreja é Babilônia não é nunca foi você quer uma igreja perfeita você nunca vai encontrar pastor mas a igreja poderia ser melhor? poderia ela não é que eu não sou melhor quando nós vamos para o antigo testamento tem algum momento que Israel é perfeito? não tem você olha para a igreja do antigo testamento é uma igreja reclamona ingrata e que só pensa em si mesmo e você acha que Deus não amava esse povo ele amava você tem Coré Datã e Abirão criticando e achando que administrariam melhor que Moisés que era guiado por Deus e Deus se manifesta infelizmente a família desses três homens que se levantam contra Moisés sofrem a consequência da visão ambiciosa e satânica desses três homens que não se permitiram serem moldados por Deus mas achavam que por falarem sobre Deus estão prontos a serem usados por Deus não estão não estarão e eu falo a você amigo e eu quero falar aqui olhando nos teus olhos se você foi seduzido por esses movimentos em nome do Senhor Jesus abandona esse barco e volta para a sua igreja volta para a sua igreja reflita comigo a igreja de Cristo é para nos tornar melhores nós seremos reconhecidos diz o evangelho de João pelo amor e como que partindo para esses tipos de movimentos dissidentes se tem amor o que se tem é crítica o evangelho é para ser pregado a todos os povos e não é necessidade não há necessidade de se converter os convertidos você tem que falar de Jesus para quem não ouviu e não tentar pescar dentro da própria igreja pessoas que estão felizes e levá-los a serem críticos frios calculistas e julgadores pois é assim que se torna se tornam as pessoas que atendem e aceitam esses movimentos separatistas dissidentes na igreja e esquecem que por mais que a igreja seja imperfeita ela é o único motivo do amor de Deus nessa terra eu conheço alguns infelizmente que não querem nem receber as pessoas que não concordam com eles Jesus nunca fez isso quem faziam isso eram os fariseus que falavam assim olha Jesus come com pecadores mas era isso o ministério o ministério da igreja não é curar os sãos é buscar os enfermos o ministério da igreja é buscar os perdidos e não aprimorar os salvos deixando o perdido perdido mas é isso que esses movimentos dissidentes fazem com o mesmo espírito de Judas achando que são melhores até que o próprio Cristo pois fazem aconselham situações que nem Cristo aconselhou então meu amado amigo abra os olhos abra os olhos quantos amigos você tem a não ser os da igreja está errado Jesus nunca disse para os discípulos não conversarem com os fariseus nem com os saduceus o próprio Cristo falava de maneira salvífica com eles e não se acusavam mutuamente aonde a nossa cabeça vai parar meus irmãos diga para mim onde nós vamos parar com isso quando a nossa religião se torna uma religião onde eu comparo que se as pessoas estão na igreja fazendo o certo então é o meu lugar não não é assim o meu lugar é onde Deus me colocar você acha em algum momento Jesus criticando a vida dos fariseus não Jesus condena os excessos deles os excessos desses homens são condenados enquanto que dos saduceus Jesus condena a superficialidade da vida deles dizendo assim vocês erram não conhecendo as escrituras nem a palavra de Deus nem o poder de Deus e para os fariseus ele fala assim vocês esperam muito das pessoas vocês mesmo não fazem isso ame ame mas Jesus foi morto por inveja Jesus foi morto por inveja não por justiça e essa é a característica desses movimentos dissidentes que tem batido a porta da sua casa e de muitas igrejas pessoas covardes que usam o texto de maneira distorcida para dizer aquilo que querem e não se colocam em humildade para ser boca de Deus e falar o que a Bíblia ensina existem erros existem porque existe ser humano é só por isso aqui Judas já mostra sua intenção Judas já mostra aqui o que ele queria é o dinheiro existem aqueles que se envolvem na obra de Deus sabe por que? pelo dinheiro e ante a reprovação de Cristo o espírito de Judas se torna infel o orgulho ferido pelo desejo de vingança rompe dentro dele rompe as barreiras da ganância e pela primeira vez ele se manifesta ninguém consegue manter uma máscara por muito tempo ninguém consegue manter ninguém consegue alguns conseguem manter uma vida dupla um avatar durante cinco anos dez, vinte mas chega uma hora que Deus retira o véu e a casa cai eu quero falar a você meu amigo e minha amiga que vive duas vidas a vida de piedade e uma vida de perversidade Deus sabe que você não é perfeito ele sabia que Judas não era perfeito ele sabia e Jesus não rejeitou Judas por isso ao contrário o trouxe mais pra perto o trouxe pra mais pertinho dele porque é assim que se resolve o problema das pessoas que tem problema é trazendo pra mais perto é hora de deixarmos uma vida dupla sabe eu acho muito interessante quando estamos conversando com pessoas e enquanto estamos falando de assuntos aleatórios assuntos da vida se há uma descontração se há um uma uma conversa amigável mas quando se entra numa conversa bíblica parece que um espírito de santidade entra no ser e tudo que foi falado antes passa a sumir do diálogo e agora com palavras de piedade e certeza se fala das coisas de Deus como se fosse algo diferente do que se deve viver na vida diária na vida comum meu amigo minha amiga você não foi chamado pra ser duas pessoas você foi chamado pra ser uma pessoa só Judas manteve um avatar de sua vida enquanto estava com Cristo mas longe era ele que instigava a discussão dos discípulos sobre quem era o maior era Judas e Judas ficava se perguntando por que que Cristo fala tanto de sofrimento por que que ele fala tanto que ele vai ter que sofrer os discípulos vão ter que sofrer todo mundo vai sofrer relembrando aqui quando o jovem rico vem ele fala olha você não serve enquanto Judas falava assim não esse aí precisa sabe amigo sabe amiga Judas achava que do jeito dele era melhor que do jeito dele as coisas iam mais rápido e esqueceram que a missão é de Cristo que a missão é de Deus que nós somos co-participantes dessa missão e que uma vida dupla não ajuda nada você não tem uma função aonde você como numa empresa que você coloca o seu uniforme da empresa todo dia mas quando chega em casa você tira o uniforme e vai pra onde você quer o cristianismo não é assim o cristianismo não é um uniforme não é um emprego o cristianismo é um estilo de vida vida plena em Jesus Cristo Judas foi aquele que instigava porque ele achava que ele governaria Jerusalém ele queria ser o governador da maior cidade do mundo por isso ele tentava dar um empurrãozinho sempre que Cristo falava às multidões ele estava na multiplicação dos pães e foi ele que instigou a multidão a fazê-lo rei mas Jesus sempre fugia e depois desse ocorrido aqui na casa de Simão Judas que não conseguiu pegar o dinheiro do perfume agora decide fazer outra estratégia e ele se oferece para entregar Jesus Cristo aos seus inimigos em troco em troca de dinheiro porque Judas pensava o seguinte assim como Jesus fugiu em Nazaré sumiu assim como quantas vezes ele estava para ser apedrejado e de repente ele conseguiu sair ele não vai deixar que o peguem ele não vai deixar que o peguem e eu me recordo aqui do momento de seus pensamentos quando João Batista é preso ele acha injusto de Jesus deixá-lo ser decapitado na mente dele Jesus tinha que tomar o seu lugar como rei colocá-lo como seu conselheiro e colocar Judas como seu conselheiro e assim impedir a morte de João Batista mas Jesus não faz ao contrário Jesus fala com os discípulos assim olha deixa quieto vamos sair daqui e vamos para um lugar mais retirado Judas então fala assim você quer saber de uma coisa eu vou forçar um pouquinho ele pensava que ganharia o dinheiro de toda forma porque Jesus não deixaria ser pego e ao mesmo tempo assumiria o trono então ele teria o dinheiro e o governo de Jerusalém mas isso não aconteceu Judas vende o seu senhor por 30 moedas de prata preço de um escravo isso me deixou muito tocado sabe muito tocado muito Judas escolheu vender o rei do universo por um preço de um escravo nessa terra sabe amigo para quem não coloca valores no valor celeste ele vive em busca de valores terrestres é necessário colocarmos valor nos valores do céu mas sempre existirão aqueles que como Judas vão nutrir a busca por posições e valores terrestres sempre eu quero falar a você amigo que vive no meio de pessoas que não valorizam as coisas do céu a pureza pureza num relacionamento que não roubam pessoas que se preocupam com sua linguagem se preocupam que em sua boca não haja palavras chulas palavrões palavras de baixo escalão porque hoje você foi salvo para viver uma vida de príncipe e princesa você menina você mulher foi chamada para ser uma princesa e você rapaz foi chamado para ser um príncipe então viva a altura do seu chamado com humildade com palavras nobres e não torpes que a sua presença seja um reflexo da presença de Cristo nos lugares que Cristo se revele através de você mas pastor então eu vou me afastar não, não se afasta das pessoas Jesus estava em meio às pessoas eu esses dias estava pensando quantos amigos eu tenho que não são da minha fé e eu fiquei muito preocupado porque são poucos e qual valor tenho eu na missão de Deus se estou preocupado apenas em estar dentro do saleiro quando o valor do sal está quando ele está temperado com as pessoas temperado na panela Judas achava que ia se dar bem então vamos a ceia e é na ceia que Jesus lava os pés de Judas ou seja tentou imaginar a cabeça de Judas nesse momento o próprio Cristo lava seus pés os mesmos pés que correram para vender seu Senhor são os pés que foram lavados por Cristo Jesus chamou doze para salvar mas nem todos foram salvos quem é você? você foi chamado por Jesus para ser salvo e viver uma vida ao molde de Cristo não o seu próprio ainda dá tempo de você colocar sua vida em dia com Deus ainda dá tempo de você abandonar uma vida de pecado e traição ainda dá tempo de você parar de trocar os valores celestes pelos valores terrestres ainda dá tempo ainda dá tempo coloca tua vida em dia com Deus abandona o pecado abandona esses cinco dez minutos de prazer por uma eternidade de alegria abandona 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 a prostituição abandona o álcool abandona para que o Espírito Santo possa moldar você Judas então vai ele está perto de Cristo Jesus dá pão para ele e ele combina o seguinte com os inimigos de Cristo por o preço de um escravo com uma demonstração de carinho e afeto que é um beijo eu vou mostrar quem é Jesus veja o verso 27 o capítulo 27 do evangelho de Mateus você pode me acompanhar capítulo 27 versos 3 a 5 capítulo 27 versos 3 a 5 vai dizer assim então Judas que o traíra vendo que Jesus fora condenado tocado de remorso devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos dizendo pequei traindo sangue inocente eles porém responderam que nos importa isso é contigo então Judas atirando para o santuário as moedas de prata retirou-se e foi enforcar-se vamos pegar alguns detalhes rápidos para encerrarmos essa reflexão dessa noite Jesus fala com Judas lá na ceia o que tens de fazer faz depressa ele sai naquele momento Judas já não tinha mais retorno porque ele colocou o seu desejo acima do desejo de Deus em sua vida e mesmo que o próprio Cristo falasse assim Judas não vá ele iria Judas vai volta com os soldados dá o beijo no rosto de Cristo os soldados prendem Cristo e é no momento da prisão de Cristo que Judas se desespera porque ele não esperava que Jesus se permitisse prender nunca tinha feito isso mas mal sabia Judas que era o momento exato da entrega de Cristo mas pastor será que Judas não foi destinado a isso não não foi Judas foi destinado para a salvação mas ele escolheu um destino diferente daquele que Deus sonhou para ele Judas então corre até onde Jesus está sendo julgado pega Anás pelo manto e fala essas palavras eu pequei eu traí sangue inocente a resposta de Anás qual eu não tenho nada com isso isso é problema seu Judas joga as moedas em direção ao altar e por remorso vai dizer aqui no livro Mateus por remorso ele sai sabe o que é você sabe qual é a diferença entre remorso e arrependimento remorso é o medo da consequência em mim remorso é a dor que a minha decisão ruim causará em mim isso é remorso e muitos agem para o remorso e acham que o remorso tem perdão remorso não tem perdão remorso tem execução porque como um covarde que foi Judas não se envergonha do que fez com Cristo ele se envergonha de ter arruinado a imagem que tinha construído pois agora ele foi o traidor Judas não se arrepende pela dor causada ao salvador ele se arrepende pela dor causada a si mesmo isso é remorso e você sabe o que é arrependimento arrependimento não é você sentir dor pelo que vai acontecer com você não é a dor por perder alguma coisa arrependimento é quando eu sinto dor pela dor que causei a Jesus Cristo pela dor que causei a Deus desobedecendo aquele que me ama envergonhando aquele que me salvou negando aquele que não se negou por mim isso é arrependimento arrependimento é a dor é a reflexão sobre a dor que eu causei em Deus então alguns falam assim pastor mas eu não me sinto mal em fazer isso você não precisa se sentir mal por fazer o que deveria nos levar a nos sentirmos mal é pela dor que causamos em Deus então você não precisa sentir dor para pedir perdão você só precisa reconhecer que errou diante de Deus eu quero encerrar essa noite dizendo a você que Judas por remorso preferiu tirar a própria vida pois não quis viver com a dor da vergonha enforcou-se o galho não suportou sua dor rompeu ele cai a queda faz com que o seu ventre seja rompido e os seus órgãos internos são expostos morre comido por cães seus restos são enterrados e sabe amigo esse é o fim das pessoas que acham que sabem mais que Jesus Cristo esse é o fim de muitas pessoas que se acham melhores do que as outras que nutrem cultivam o julgamento e o juízo na vida alheia infelizmente Jesus veio para salvar a todos mas nem todos tem coragem de assumir uma nova vida ao lado de Cristo eu quero encerrar esse momento pedindo a você que em nome de Jesus peça a Deus que envia o Espírito Santo sobre sua vida todos nós temos um pouco de Judas todos nós todos e o que muda é sermos diferentes do que Judas foi é fazermos diferentes diferente do que Judas fez permita que Deus molde sua vida meu irmão minha irmã permita que Jesus molde sua vida se entregue a ele deixe que ele transforme você não tente se transformar mas se permita ser transformado e assim cultivaremos uma vida de humildade usando os dons que Deus nos deu sem nos compararmos com as pessoas colocando a competitividade apenas em nós disputando conosco mesmo sermos hoje uma versão melhor do que fomos ontem do que fomos ontem permita que o Senhor Jesus Cristo transforme você salve você e você vai ter a grande surpresa de ver o poder transformador do Espírito Santo vamos terminar esse momento com uma oração convido você a fechar os olhos e orarmos juntos grande Deus em nome do Senhor Jesus Cristo ajuda-nos a sermos diferentes de Judas ajuda-nos Senhor a não sermos tão críticos e cruéis com os nossos irmãos ajuda-nos Senhor a não nos acharmos melhores que os outros mas sim mais responsáveis pelo tamanho e beleza do dom que recebemos ajuda-nos Senhor a sermos humildes ajuda-nos Senhor e tira o amor ao dinheiro do nosso coração grande Deus ajuda-nos porque sem Ti o nosso fim é a morte mas contigo a nossa vida eterna está garantida alcança cada amigo cada amiga ilumina a vida de cada filho teu que acompanha esse momento tem compartilhado Senhor com seus amigos esse conteúdo e nos dê a Tua paz em nome de Jesus amém ficamos por aqui semana que vem nós temos o início de uma semana especial aqui na igreja do Naspe intitulada Tempo de Crer você não pode perder começamos num sábado e vamos até o outro sábado 8 até o sábado 15 com muitos convidados que você vai receber durante a semana e já tem recebido todas as informações meu desejo é que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre você e assim vamos pedir a Deus que mude a nossa vida que Deus te abençoe e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto